A gente pesquisando encontrou uma tabelinha, assim, por assim dizer, sua com Luciano Henrique no Brasileirão de 2005. Aquela que o Rogério Senna cobra a falta, erra, Luciano Henrique inicia a jogada e você brilhantemente faz um belo gol. Gol da vitória do Santos sobre São Paulo. Você poderia falar um pouco mais desse lance? Foi uma coisa que ficou na história, né? Porque sou eu, entendeu, o único jogador que fez um gol no Rogério Senna, depois de ele ter batido uma cobrança de falta errada e a bola não ter saído, não ter ido pra fora, uma coisa assim. E a bola caiu no pé do... ele bateu a falta, a bola caiu no pé do Cicinho, depois Cicinho tentou chutar de novo, sobrou pro Luciano Henrique. O Luciano Henrique deu para o Basílio, o Basílio tocou a bola pra mim, eu ainda vejo no vídeo, dá de ver o Rogério Senna correndo pro gol desesperado, não conseguiu chegar. Graças a Deus eu consegui fazer o gol e o gol da vitória, o gol que ficou marcado na minha carreira e até hoje é lembrado aí pela torcida do Santos. E por acaso ou não, você e o Luciano Henrique foram apresentados juntos, né? Sinal de que essa parceria tem tudo pra dar certo? Com certeza, ontem na apresentação eu falei pra ele, né? Falei em entrevista na coletiva que gostaria muito que ele me deixasse na cara do gol, que fica mais fácil pra fazer, né? Às vezes você tem que dobrar, você tem que fazer a jogada, isso complica um pouco, mas o Luciano Henrique é um excelente jogador, ficou provado isso em todos os cursos que ele passou, né? Eu acredito que no Santa Cruz não vai ser diferente, né? Ele vai dar o melhor dele e com certeza vai me deixar muitas vezes na cara do gol pra me fazer o gol e comemorar com ele.